Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Eirau. E hoje eu tô aqui, pessoal, pra trazer pra vocês mais uma nova parceria aqui. Quem tá aí querendo novas parcerias, novos fabricantes, então bate palma aí, gente. Já deixa o like pra amiga que eu vou trazer pra vocês agora as novidades, tá bom? Da Naskidin, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem mesmo na frente. Vou mostrar aqui o contato pra vocês, solicitar o catálogo aí também, fazer o pedido, tá? Eles ficam aqui, ó, no Setor Laranja, na Rua D, Box 44, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, tá? Tem o número aí pra vocês solicitar o catálogo, que é o DDD 81-996-927663, ou se não, DDD 81-99845-4659. O Instagram é esse daqui, gente, ó, Naskidin, tá? Já aproveita também pra vocês aproveitar e seguir eles lá também. Então, olha lá, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco de bermuda masculina. Tanto ela, assim, num brins, num jeans e também num short Mauricinho, tá bom? Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões, correio, transportadora, de todas as formas, a partir de 10 peças, pessoal. Então, fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Gente, eles trabalham desses shorts aqui, num brins e num jeans, do 38 até o 46, tá? E o Mauricinho, tamanho PMG e GG, nesses aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, esse short Mauricinho, que eu achei muito lindo, né? Minha gente, tá super em alta esse short. Eu gostei muito da cor desse daqui, ó. Eu achei bem bonito a cor dele. O acabamento da peça eu vou mostrar pra vocês bem direitinho, ó, pessoal. Olha o bolso pra vocês verem. Muito bem costuradinho, tá? O acabamento aqui também, ó, do bolso. O acabamento do cos, muito bem reforçado. Eu gosto de mostrar essas coisas pra vocês, pessoal, porque... Vocês estão vendo a qualidade que vocês estão comprando, não é verdade? E essa cor eu gostei muito. Ela é uma cor cinza, assim, bem diferenciada. Tem ela, assim, no bege. E tem ele também no cinza, né? Na verdade, não é cinza. Esse aqui é como se fosse um bege clarinho. E uma cor, um bege mais escuro, gente. Eu gostei muito de todas essas cores, de verdade. Ai, todos esses daqui que eu tô mostrando pra vocês. Olha o cordão dele, gente. Como eles são bem grossos, assim, ó. Né? Aqueles cordão fuleiro, como eu costumo falar, né? O acabamento muito bem feito das pontinhas também. E esses daqui ficam no valor de R$28,00 num atacado, tá bom? Tem ele várias cores, como eu já mostrei aqui pra vocês. Hoje tem algumas. Mas quando vocês falarem com ele, solicitem um catálogo, né? E a cartela de cores que eles mandam pra vocês, tá bom? Tem também, gente, short no brin, tá? Que tá muito legal também. O short no brin, gente, fica num valor de R$32,00 num atacado. Fica R$35,00 se for num varejo. Mas aqui pra envio, fica R$32,00 num atacado e envio a partir de 10 peças, tá? Ai, esses daqui tem do R$38,00 até o R$46,00. Tem várias cores dele. Tem ele no azul. O material é muito boa a qualidade, tá, pessoal? Tem ele em todas as cores, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Tem esse modelo aqui também, que é bem diferenciado. É um vinho, né? Com umas listas. É bem diferente esse daqui, gente, ó. Focar assim pra vocês verem bem direitinho, tá vendo? Tem ele também no jeans tradicional. Que esse daqui, que eu já separei pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, como tá lindo também. Eu gostei da lavagem do jeans dele, sabe, gente? Ó, o bolso dele é assim, ó. E tem a parte de trás, que é aquele bolso. Não sei se o pessoal chama bolso embutido, gente. Eu não sei como é. Mas ele atrás é desse jeito. E eu gostei bastante do modelo desse vestido, sabe? E eles ficam num valor de R$32,00 num atacado. Eu achei a qualidade maravilhosa. Vale muito a pena. E o bom é que tem até o número 46 dele. Desse short que eu tava mostrando pra vocês aqui, ó. Desse daqui. Tem ele também dele nessa estampa aqui. Tem ele nesse nessa estampa aqui, ó. Tem ele assim listrado. Tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês alguma das opções. Tem ele assim também. Eu tô fazendo mal bagunça aqui do box pessoal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tem essa estampa. Tem variedade de estampa. Não só tem aquela estampa, não, ó. Tá vendo? Essa aqui já... Deixa eu focar pra vocês verem. Essas duas estampas já são diferentes. Tá vendo? Essas duas claras. Então tem muita variedade de estampa. E variedade de cor. Ó, ele no rosa. Tá vendo? Ele no salmão. Salmão. Ele no verde. Ó, essa aqui já é uma cor diferente também. Então tem muitas cores, tá bom, minha gente? O que não falta é variedade. Tem no preto. Irão. Tem no preto, não. Tem no preto, ó. Aqui tem o preto básico. Tem branco. Tá bom, pessoal? Então tem várias cores. Verde militar. Vinho. Então não perde tempo, pessoal. Já solicito o catálogo com ele. Lembrando que são parceria aqui do canal. São pessoas de confiança, tá, pessoal? Envia pra todo o Brasil. Excursões de correio. E também transportadora. A partir de 10 peças você já dá pra fazer os pedidos com ele, tá certo? Vou pedir também a vocês que não esqueçam de dizer que vieram através do canal. Seu fornecedor do Atleto Viral, gente. Isso ajuda demais a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? Então, gente. É uma ótima dica pra vocês já começar a investir. Comprar pra seu negócio, pra sua loja. Né? Então não perde tempo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não foram inscritos. Pra vocês estarem sempre acompanhando aqui as novidades, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.